Começando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro. Agora são por volta de 11h15 da manhã. Hoje é dia de consulta do Miguel. Quero mostrar pra vocês um pouquinho de como que vai ser a organização daqui de casa hoje. Quero ver se eu consigo levar vocês comigo na consulta. E vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu dia. Então vem comigo. Já comecei a fazer o almoço, gente. Eu coloquei aqui batata pra cozinhar. Aqui eu tô fazendo o feijão do Miguel. Aqui, ó, é o nosso arroz. Ali o arroz do Miguel. Tem que tapar. E aqui o nosso feijão. Assim que terminar aqui alguma dessas coisas, já vou fazer já as verduras. Eu vou fazer hoje abobrinha e chuchu. E eu acho que vou fazer uma salada de tomate com cebola e pimenta. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Que lindo. Espera aí. Escuro. Que lindo, mamãe. Que lindo. Vem. Segura a cadeira não. Vem. Tira não, Matheus, senão vai entrar a poeira de cara. Tinhaonge. Epa. Epa. Vamos de nojo na... Vem. Chamei? Vem vai, velho. Vem vai, velho. Vem cá, eu já... Eu não tinha começado a dar carne pro Miguel ainda, gente Porque ele tem um pouco de dificuldade em mastigar E eu tava querendo adiar também um pouco, confesso pra vocês Mas aí a médica pediu pra começar a dar, né, de uma vez Porque ele precisa de começar a conhecer todas as texturas Então eu vou comprar carne moída e vou comprar frango Aí eu vou até aproveitar que eu vou já introduzir a carne Pra começar já a gravar o vídeo que a minha amiga aí me pediu pra gravar Mostrando aí as refeições do Miguel durante uma semana Eu até já tinha gravado já algumas refeições do Miguel já, porém não tinha carne Então eu vou aproveitar que eu vou começar e vou gravar de novo Aí eu posto pra vocês assim que eu conseguir postar as refeições da semana toda Então deixa eu fazer aqui a vitamina agora Música 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 Miguel Miguel Deixa a banana aí, deixa Então ela limpa Tá comendo? Música Miguel 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 Neném Miguel Miguel Tô falando com você Toma Miguel 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 Vem cá Vem cá Vem, 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 vem 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 Que lindo, mamãe Que lindo Vem, 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 vem 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 devagar, porque aí você não cai Vem 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 Que lindo, mamãe Vem Vem Porque aí dá pra fazer Tanto pro Miguel Quanto pra gente lá em casa Quase não tô fazendo carne vermelha lá em casa Já tem um bom tempo já que eu não compro Mas como eu fui comprar pra fazer a papinha do Miguel Comprei pra gente também Tenho feito mais peito de frango lá em casa Ou frango E é o que a gente tem gostado de comer Mas Já aproveitei também Não Não E aproveitei pra comprar também Que salgado Dois milho Daquele em conserva mesmo Que eu gosto de ter lá em casa Pra Colocar ali em salada As vezes fazer também o frango Essas coisas eu gosto de ter lá em casa que acabou Até o dia de eu fazer As compras Então aqui gente Eu comprei o peito de frango assim Em filezinho Porque aí eu posso ir tirando as Unidades né Por dia pra fazer pro Miguel E bom desse saquinho aqui Que ele tem o fecho Então fica bem mais prático E comprei aqui ó Miolo de pá Na verdade eu pedi pra ele lá O que ele tinha de mais macio E magro Aí ele foi e me deu esse aqui Gente Carne tá um absurdo né Pelo preço que tá aqui Eu vou ter que dividir isso aqui Em umas 10 porções Porque deu aqui ó Quer ver? 44,99 Tá vendo? Prestando de 45 reais O quilo de uma carne Miguel tirou um cochilo No peito Enquanto ele tava mamando Ele dormiu Depois que parou de mamar Ele já acordou Então agora aqui Eu tô esquentando A janta dele Já coloquei água pra esquentar também Pra dar banho nele Assim que ele jantar Eu já vou dar o banho E já vou começar A nos programar aqui Pra já ir dormir Tá um pouco cedo ainda Mas até fazer tudo Que precisa ser feito Fica tarde Então já vou esquentar também Aqui a janta Pra as crianças Deixa eu fechar essa janela Aqui que tá ventando Tá querendo apagar o fogo Vou arrumar aqui a janta Pra elas Elas já tomaram banho Aí depois escovar a dente E começar a arrumar aqui Pra dormir E eu tô bem cansada Gente Acho que porque eu saí Tô perdendo o costume Gente Que antes eu saia muito Mas hoje eu saí Tô cansada Tava até cochilando Dentro do Uber Com o Miguel Mas então deixa eu arrumar As coisas aqui Que eu tô afim De tomar um banho também Pra assim que o Miguel Dormir Eu poder ir dormir também Quero ver se hoje Gente Eu durmo mais cedo Porque todo dia eu falo Que eu vou dormir mais cedo Geralmente o Miguel Dorme antes das 10 Eu vou dormir lá pra meia noite Uma hora E eu tô ficando acabada Com isso E com isso também Eu não consigo levantar mais cedo Pra conseguir fazer as minhas coisas Então deixa eu ir lá Miguel já jantou Tá aqui brincando No chão As crianças estão aqui jantando E eu vou aproveitar Que o Miguel tá quietinho Aqui ainda Deixa eu tirar esse sapato aqui Pra ele não ir mexer nele E vou aproveitar Pra Lavar aquelas vasilhas Pra ver se amanhã A pia amanhece Se limpa Pra eu conseguir ficar mais tranquila Na parte da manhã Porque parte da manhã Que é sempre correria É sempre um caos Porque tem que lavar a vasilha Correndo Pra preparar café da manhã E fazer almoço Aí é aquela correria Aí acaba que a gente fica estressada E vocês já viram Então deixa eu tentar Lavar aquelas vasilhas ali Tchau